Música Por que você se dá saudade Quero que você venha a sofrer Para comprovar-lhe a verdade Como eu dizia que gostava de você Te chorando E você me desse o seu amor Hoje o nosso tempo foi passando E sem nós dois só estamos de um dia Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim E deixou um lixo assim Sem saber ouvir você Eu tenho pena de você Eu tenho pena de você Você foi muito ruim E deixou um lixo assim Sem saber ouvir você Eu tenho pena de 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 você Eu já descansei de brigar contigo Mas eu pensei não a mais negar Só vou comer, mas parece que eu já estou com medo Porque não se bate a paz Eu já descansei de brigar contigo Mas eu pensei não a mais brigar Só vou comer, mas parece que eu já estou com medo Porque não se bate a paz Eu sei que você na terra é bonito Vivo, então só não quero ninguém Eu dou a hora que não fica mais altinho Olha, amor, eu te quero Um, dois, três Um, dois, três Eu já descansei de brigar contigo Porque nasci para te amar Eu sei que você na terra é bonito Vivo, então só não quero ninguém Meu coração está na casa Olha, amor, eu te quero Vamos lá Vamos lá Olha o suíbe Suíbe que dá um abraço, olha Vamos lá Vamos lá, perinha Vamos lá Onde eu cantar a você Como passaria meu benzinho de te ver Onde eu cantar a você Vem lá, por cima, por cima, por cima, por cima Oh, 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 oh Eu sou forte, eu tanto por você A minha vida é só pensar em ti Tem uma piscina de saudade, amor Cantar a você Como eu acharia meu bem-vindo que te fez Contar a você Tem uma piscina de saudade, amor Cantar a você Carota, não seja louca não Eu já saquei no seu coração Carota, não seja louca não Eu já saquei no seu coração Dança Só que todo mundo quer você Viva, não vou ser que eu sei Com esse encontro de mulher Por acaso se escolher Eu prometo de fazer Tudo o que você quiser Meu bem Carota, não seja louca não Eu já saquei no seu coração Carota, não seja louca não Eu já saquei no seu coração Carota, não seja louca não Vai para trás Carota, não seja louca não O que vocês quiser Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto